Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo Inclusão Digital, continuação do tópico Microsoft Excel. E agora vamos à atividade. Após você ter assistido o vídeo sobre criação de planilha e criação de fórmula matemática, agora vamos à atividade. Então, nessa atividade, vocês vão montar esta planilha aqui, faça seu pedido, diz que fude. Então, o primeiro passo é montar a tabela, exatamente igual a esta aqui, que vai estar até na descrição das instruções, vai ter uma foto desta tabela para você poder ir montando. Então, aqui eu vou fazer o passo a passo da montagem desta tabela e depois nós entramos no preenchimento e nos cálculos matemáticos. Então, vamos lá. Então, começando aqui a criação da planilha, eu vou começar aqui pela célula B2. Eu sempre pulo uma coluna e pulo uma linha para poder enxergar a tabela por inteiro. Então, a primeira coisa é digitar aqui o título da tabela, letra maiúscula, faça seu pedido. E o nome é o título, diz que fude. Certo? Esse vai ser o título da tabela. Então, nós vamos agora, abaixo do título, digitar aqui descrição. Pulo para a coluna do lado, descrição é onde nós vamos colocar aí o pedido, se é lanche, refrigerante, sobremesa e tal. Aí vai ter a quantidade. Nós vamos ter aqui o valor unitário e o valor que eu vou chamar de... Deixa eu ver. Valor total. Valor total. Bom, aí nós precisamos fazer um ajuste aqui, né? Então, nós vamos fazer um ajuste de forma diferente. Eu vou pegar um mouse e clicar na letra D, segurar o clique e arrastar para E e soltar. Então, eu estou selecionando as duas colunas. Pega o mouse, coloca em sobre aqui a letra E, clica com o botão direito, vai abrir a janelinha de opções. Você vai clicar aqui em largura da coluna, a largura está 8,43, nós vamos colocar 12 e dá ok. Se ficou muito grande, a gente vem aqui, largura da coluna, coloca 10. Só para deixar por igual. Na quantidade, nós vamos clicar na coluna C, botão direito, largura, nós vamos colocar 5. E na coluna B, a largura, nós vamos colocar, deixa eu ver, 22. Beleza, 22. Bom, agora nós vamos selecionar estes subtítulos e vai no alinhamento, centralizar. O título, você vai selecionar aqui do B2 até a coluna E e aqui nós vamos juntar essas células e centralizar o título. Então, é o botão mesclar e centralizar. Ok? Aí, você vai fazer o seguinte. Da linha 2, nós vamos até a linha 11. Então, você vai selecionar da linha 2 até a linha 11. E já vai colocar as bordas aqui. Vai na aba fonte, botão de bordas, todas as bordas. Ok? Agora, nós vamos fazer uma coisinha diferente aqui. Nós vamos aumentar um pouquinho a altura da linha 2. Vai colocar o mouse aqui, ó, na divisa da 2 com a 3. Clicar e arrastar para baixo. Ou você pode vir aqui com o botão direito na linha 2 e altura da linha e fixar uma altura aqui. Por exemplo, 21. Aí, você seleciona o título e no alinhamento, nós vamos aqui, ó, alinhar no meio. Ok? Altere a letra. Escolha a letra aí que você quiser. Então, aqui eu vou colocar... Então, aqui eu vou colocar... Cadê? Comic Sans MS. Negrito. E tamanho 12. Se você quiser colorir, a aba fonte, cor do preenchimento, que é o botão do baldinho. E aí, você escolhe a cor que você... Não precisa ser igual ao meu. Escolhe a cor que você quiser. Tá? Aqui nos subtítulos, eu vou colocar negrito. Também vou escolher uma corzinha aqui diferente. Pronto. Ok? Agora, vamos fazer a parte de baixo aqui. Que vai ter o subtotal, taxa de entrega. Então, vamos lá. Sub... Total... Taxa... De entrega... E mais. Total... 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 Para... E... O valor do troco. Aqui nós iremos selecionar. Colocar todas as bordas. E aqui nós temos um problema. Taxa de entrega ficou grande. Ou a gente aumenta o tamanho da coluna. Ou nós podemos diminuir um pouquinho a letra aqui. Então, aqui ó. Selecionei. E vou aqui no tamanho da letra. Colocar o tamanho 9 e negrito. E aqui nós vamos no alinhamento. Alinhar a direita. E no alinhamento de cima. Alinhar no meio. Pronto. Olha lá. Então... Está aqui nossa tabelinha. Olha lá. Agora a gente vai... Mudar algumas bordas aqui. Então, eu vou selecionar... Essa parte da tabela. E colocar aqui... Uma borda superior espessa. Ou seja, um contorno mais grosso. Vou selecionar o título e fazer a mesma coisa. Selecionar o cabeçalho e fazer a mesma coisa. Vou selecionar essa tabela aqui de baixo. E colocar o contorno mais grosso. Volto aqui ó. No total também. Pronto. Aí se você quiser colorir. Essa parte aqui de baixo. Você pode colorir também. Ok? Não esqueça de salvar. Clique no botão salvar. Dê o nome do arquivo para atividade de Excel tracinho 01. Então, agora que nós terminamos de montar a tabela. Vamos fazer as fórmulas. Vamos digitar aqui uma simulação. Então, vou colocar aqui... Hot dog... Hambúrguer... Torta de... Maçã... Sorvete... E aí nós vamos colocar aqui hot dog 2. Hambúrguer 3. Torta 2. Sorvete 1. E 4 fritas. Vamos alinhar aqui centralizar. Vamos definir aqui o valor unitário. Então, vou colocar aqui... O hot dog a 3,99. O hambúrguer... Por R$ 5,00. Torta de maçã... R$ 4,50. O sorvete de casquinha R$ 2,50. E a fritas grande... R$ 5,85. Nós vamos selecionar e formatar no formato de dinheiro. Formato contábil. Aqui nós temos o formato contábil. Então, pessoal. A partir daqui... Agora... Toda essa coluna aqui... Você precisará fazer as fórmulas para calcular. Tá? Agora você que vai tentar fazer. Então... Pensa um pouquinho. Aqui são operações matemáticas simples. Adição, subtração. Né? O valor total... Você vai ter que criar uma fórmula... Para calcular o valor total. Depois aqui... O subtotal... Você vai criar uma fórmula. A taxa de entrega não é fórmula. A gente vai digitar... Por exemplo... Vamos supor que a taxa de entrega é R$ 4,00. Tá? Então já deixa fixo aí. Você vai precisar calcular o total. Troco. Aqui também é um valor. O cliente vai falar assim... Ah, eu quero o troco para R$ 100,00. Eu quero o troco para R$ 70,00. E aqui você vai ter que colocar a fórmula para calcular o troco. Tá? Então... Eu vou finalizar o vídeo por aqui... Porque agora... Essa é uma atividade que você tem que tentar fazer as fórmulas sozinho. Tá bom? Então... Ok. E daqui a pouco a gente volta de novo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.